De volta ao Noticiário da Guerra, nesta semana o presidente americano Joe Biden estará na Europa para se reunir com os aliados da OTAN. Ontem o presidente americano iniciou conversas com líderes europeus. A reportagem é de Carolina Abelin. Nesta segunda-feira o presidente Joe Biden conversou com o presidente francês Emmanuel Macron, com o chanceler alemão Olaf Scholz e com os primeiros ministros britânico Boris Johnson e italiano Mário Draghi. O tema, claro, o conflito, o prosseguimento das sanções e a ajuda para a Ucrânia. Na quinta-feira, Biden estará em Bruxelas, onde participa de uma reunião extraordinária da OTAN e na sequência de um encontro da União Europeia para o qual foi convidado. Na sexta e no sábado, Biden viaja para a Polônia, país que tem recebido o maior número de refugiados ucranianos. Por ora, a Casa Branca descarta o Maí da Ucrânia. Em discurso, após encontro com empresários, Biden falou sobre os mísseis hipersônicos usados no final de semana pela Rússia. Afirmou que a OTAN tem tanto poderio militar quanto os russos. Voltou a dizer que não é verdade que os Estados Unidos financiam laboratórios de armas químicas e que, pelo contrário, Putin é quem poderia usá-las na Ucrânia. Ele ainda alertou sobre a capacidade de ataques cibernéticos da Rússia, que ainda não foi usada na totalidade, e pediu que as grandes companhias do país invistam em segurança digital. Depois do episódio em que Biden chamou Putin de criminoso de guerra e ditador assassino, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia enviou ao embaixador americano John Sullivan uma carta formal de protesto, dizendo que a declaração não é digna de um político de alto escalão e que pôs as relações russo-americanas à beira da ruptura. Já as relações entre Rússia e Ucrânia seguem sem muito avanço nas negociações por um cessar-fogo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste na necessidade de uma reunião com o líder russo Vladimir Putin. Segundo ele, sem que os dois se encontrem, é impossível um acordo evoluir. Ontem, ainda Zelensky confirmou ter conversado com o presidente francês Emmanuel Macron e que o posicionamento da Ucrânia será levado às reuniões da OTAN e da União Europeia programadas para esta semana.